Com a palavra o deputado Rui Falcão. Procurar falar bem devagar que estou com a garganta muito ruim, então peço que levem isso em consideração. Primeiro, deixemos de lado as ameaças, os ultimatos de que o Brasil quebrará se essa reforma não for aprovada. O Brasil pode quebrar se persistir essa política conduzida por um governo antipopular, ultraliberal e entreguista, que ameaça os nossos parceiros comerciais, acusando-os de comunistas. Por exemplo, a ofensiva em relação à China, nosso maior parceiro comercial. Aqueles que, em nome de uma suposta embaixada em Jerusalém, coloquem em risco as nossas exportações para os países árabes. Aqueles que descatalizam o BNDES, que financia e estimula as empresas industriais. Aqueles que entregam os recursos do petróleo para as multinacionais estrangeiras. Aqueles que vendem ativos a preço de banana. Esses, sim, podem levar, como na Argentina, como na França, com os regimes de suposta austeridade, a quebradeira da nossa economia. Já se verifica, resultado da política econômica desse governo, dois meses de PIB negativo. E os bancos e as agências de rating, prevendo para esse ano um PIB que oscila em 1%, ou seja, uma economia de quase estagnação, com desemprego crescente, perda de renda e aumento da desigualdade. Esse é o retrato que precisa ser atacado no nosso país. Mas, deixando de lado essas ameaças, vamos, de fato, a quais são os objetivos dessa reforma, que não é de acabar com privilégios nem de salvar a economia. São dois os objetivos. Primeiro, diminuir as despesas da Seguridade Social para adequá-las à Funesta Emenda 95, que congela o orçamento por 20 anos, congela, digo, saúde, educação, moradia, mas não congela as rendas financeiras. Segundo objetivo, ampliar o mercado para os planos privados e previdência, ou seja, carrear recursos públicos para o sistema financeiro bancário, para o capital financeiro, que é quem conduz os negócios da economia nacional atualmente. Dito isso, vamos aos chamados aspectos de admissibilidade e constitucionalidade. Em primeiro lugar, faço isso por obrigação, porque a Constituição brasileira, presidente, de há muito vem sendo violada. Desde o golpe que depôs, sem culpa, sem provas, a presidenta Dilma, até a sequência do golpe, que o Supremo Tribunal Federal reescreveu a Constituição Federal, mudando o entendimento lapidar. por favor, vamos dar atenção aqui, pedir um pouco de silêncio aí para permitir a fala do deputado. Com dificuldade com a sua voz. Estavam falando mais alto do que eu. Para si. Mas dizia eu que a Constituição Federal foi reescrita no seu artigo 5º, inciso 57, quando decidiu que condenação em última instância não é aquela resultante de sentença penal condenatória em última instância. Uma Constituição também que permitiu que um líder fosse preso sem culpa, sem crime, simplesmente para o atual presidente poder ter condições de disputa e ganhar a eleição. Portanto, a nossa Constituição, a Carta Magna de 88, está sendo seguidamente... Por favor, vamos manter... Por favor, vamos manter aqui o silêncio para que possamos prosseguir com os trabalhos. A Constituição está sendo seguidamente violada. Ainda assim, vejamos no projeto em tela como a Constituição está sendo violada. Primeiro, o princípio da admissibilidade. Falta de estudo completo do impacto econômico, financeiro, orçamentário. Inclusive, a falta dos chamados microdados, que seguidamente, na Comissão de Finanças e Tributação, esses dados têm sido requisitados e lá não chegam, por desídia total do ministro da Economia, ministro Paulo Guedes. Segundo, há um afronto aos incisos 1, 3 e 4 do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, que diz, literalmente, não serão apreciados nem objeto de emenda constitucional, emendas que mudem a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. No que tange aos direitos individuais, há ainda tratados internacionais, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, nos seus artigos 22 e 25, tratados e convenções já referendadas pelo Congresso Nacional, e que estão sendo desobedecidas, como de resto foi desobedecida a determinação do Conselho de Direitos Humanos da ONU para que o presidente Lula tivesse direito à sua candidatura. Também está sendo violado o artigo 2º, que garante a independência e a harmonia entre os poderes, ao APEC introduzir, como iniciativa exclusiva do presidente da República, legislar em matéria previdenciária, através de envio de leis complementares, privando o legislativo, quando sabemos que o direito previdenciário, a legislação previdenciária é concorrente. Há um retrocesso social que fere a dignidade da pessoa humana, a alteração da competência da Justiça Federal, a vedação de concepção de benefícios por decisão judicial, a violação da garantia de acesso à justiça, que também é cláusula pétrea, a segurança jurídica e o princípio da confiança, a desconcissionalização, em torno da qual vários aqui se pronunciaram, mas também a constitucionalização do BPC, ou seja, a maldade suprema de privar os idosos em dificuldade do salário mínimo, passa a ser incorporada à Constituição Federal, para que nenhuma alteração possa ser feita, a não ser com quórum qualificado. A capitalização, que fere o princípio da solidariedade, inscrito no artigo 201 da Constituição Federal e no artigo 195 da Constituição Federal, por fim, há o que a gente chama de jabutis, todo mundo sabe que jabuti não sobe em árvore, então se eles estão lá, alguém colocou, e há um jabuti muito interessante, que é aquele que reverte a chamada PEC da Bengala, que passa a compulsória de 75 para 70 anos, isso nada tem a ver com a Previdência, tem a ver sim com o pacto não escrito de ampliar, de reduzir o tempo para a saída de ministro do Supremo Tribunal Federal e premiar uma pessoa que antes de ser ministro, condenou o presidente Lula à prisão, e tem promessas de ser guindado ao Supremo Tribunal Federal. É um casuísmo que merece ser extirpado, porque nada tem a ver com a legislação previdenciária. Por fim, tem também uma alteração do artigo 10, dos atos das disposições condicionais transitórias, que veda o pagamento de multa recisória, em caso de demissão sem justa causa. E é bom que se saiba que o trabalhador é trabalhador sendo aposentado ou não. É mais uma restrição que se impõe uma cassação de direitos inadmissível. Na mesma linha, também se retira a multa do Fundo de Garantia para o Aposentado Demitido, que é outra inovação negativa, e que também diz respeito à legislação trabalhista. Por todas essas razões, presidente, nós não podemos admitir que essa PEC seja considerada admissível pelo fato de não trazer no seu interior adequação aos limites da Emenda 95, e também por não trazer os microdados para avaliar o impacto econômico e financeiro. Isso do ponto de vista da admissibilidade. do ponto de vista da constitucionalidade, por ferir cláusulas pétreas, por afrontar os incisos 1, 3 e 4 do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, para alterar a competência da Justiça Federal, para invadir a competência dos estados e municípios, como já foi asseverado aqui, por violar o princípio da repartição e da solidariedade, que também são cláusulas pétreas, e introduzir essa capitalização pelos prazos de transição não esclarecidos. Enfim, por tudo isso, é preciso que esse relatório seja rejeitado e se passe para um outro tipo de ordenamento da legislação previdenciária. Agrego aí quatro institutos de direito previdenciário que distribuíram a todos os deputados as razões pelas quais consideram essa PEC 06 inconstitucional e não passível de votação pela comissão especial e pelo plenário. Obrigada, deputado. Com a palavra agora, deputado Maurício Zidrick.